Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Mês de Maria Como não amar Nossa Senhora? Como não agradecer a Deus por nos ter dado Maria por mãe? Mas Nossa Senhora também olha para você e para mim E diz assim, mas você seja também um bom filho O que quer dizer isso? Nossa devoção mariana deve ser assim Eu vou me esforçar para ser como Maria Por exemplo, ter a fé de Maria Visitar as casas como Maria visitou Ser forte na oração lá no cenáculo Esperando o Espírito Santo como Maria Pedir que Maria nos dê o Espírito Santo Peça o Espírito Santo conosco pela igreja E que tal a gente imitar Maria naquela caridade extrema? Lá naquele casamento em Canadá, Galileia Ou nessa caridade tão bonita Seis meses servindo sua prima Isabel A gente aprender a servir Amar o irmão E então nós vamos sendo mais parecidos com Maria Sabe por quê? Porque a igreja olhando para Maria Enxerga a sua própria perfeição Olhando para Maria A igreja diz Eu preciso ser uma igreja bíblica Eu preciso ser uma igreja de fé Que se manifesta em boas obras Eu preciso ser a igreja do Magnificat Eu preciso ser a igreja imaculada Eu preciso ser a igreja cheia de graça Eu preciso ser a igreja Que olha para o céu, para a eternidade Para a assunção de Maria E para o futuro Por isso Maria Já é a perfeição Daquilo que a igreja deve ser E o nosso Papa Francisco Tão devoto de Maria Pede que nós também tenhamos Para com os outros Um verdadeiro coração de mãe Porque quem tem o coração de mãe Tem um coração fraterno E fique com Deus Adeus